Toda criança gosta de brincar e se divertir, mas prepará-las para o futuro, para serem cidadãos educados e do bem, exige bastante dedicação. Nesse mês das crianças, vale lembrar a importância de proporcionar atividades e projetos que desenvolvam os aspectos físico, mental, espiritual e social, em um ambiente seguro e agradável para elas. E é justamente isto que o Clube de Aventureiros oferece, auxiliando os pais e responsáveis nessa difícil tarefa de educar os filhos. Dinha é diretora do Clube Ave Luz e aceitou o desafio de conduzir estes pequenos. No começo do ano, soube que a Associação Maranhense iria realizar o terceiro Aventuri e pensou como faria para conseguir meios de levar os seus aventureiros. Eu costumo dizer que o Clube de Aventureiros, para mim, é um projeto do coração de Deus, porque nós trabalhamos com as crianças que estamos preparando elas para servir ao nosso Deus, para serem futuros líderes, futuros homens e mulheres de Deus. Então, assim, nós nos reunimos no começo do ano e bolamos algumas ideias. Dentre elas, a primeira seria o apadrinhamento, aonde cada irmão poderia apadrinhar um aventureiro. Tivemos muito êxito e foi muito bom. Mesmo com as dificuldades que surgiram e pais que não tinham condições de enviar seus filhos, ela não desanimou. Nós tivemos muitas dificuldades, porque nós não tivemos assim, tivemos ajuda primeiro de Deus, mas nós ralamos. Nós nos reunimos com os pais, tivemos várias reuniões explicando por que vim até aqui, para que, para que esse investimento, porque não seria um gasto, e sim um investimento com cada filho, que para mim são os meus segundos filhos. Finalmente, no mês de setembro, a Associação Maranhense realizou, entre os dias 27 a 30 de setembro, o terceiro Aventuri, com o tema Embarcando numa Aventura com Paulo. E o Clube de Aventureiros Aveluz esteve presente. Foram dias de muita diversão, aprendizado, convidados especiais, como a Tia Cecel e a turma do nosso amiguinho. Pastor Fernando Galvão fala sobre a importância de projetos como este. Não há ministério mais fantástico do que esse, porque ele trabalha justamente na idade de 6 a 9 anos, que é a formação do caráter. Então, hoje a igreja tem um projeto mais que especial, que é o Ministério dos Aventureiros. Então, elas fazendo parte desse ministério maravilhoso, que é muito fantástico, para mim é o melhor ministério da igreja de setembro no dia, está certo, porque eu sou departamental da área, mas para mim é o mais importante, porque a formação está aí, e nós estamos juntos para poder conduzi-los à Cana Celestial. E como será que Dinha se sentiu ao ver os roxinhos felizes de seus aventureiros? Só em olhar para eles hoje sorrindo, aproveitando tudo isso, se eu pudesse voltar, se você me perguntasse, se você, assim, se eu tivesse, você queria voltar tudo de novo? Sim, queria, porque vale a pena. O sorriso deles é o que me motiva, a alegria deles me motiva. Então, todo o trabalho, todas as noites mal dormidas, isso para mim, eu esqueço de tudo isso, isso tudo ficou no passado. Esse momento é o que vai ficar eternizado na mente deles. Então, para mim, é isso que importa. Valeu muito a pena, voltaria a fazer tudo de novo. Luan é um desses pequenos que Dinha considera como filho. Com a timidez na frente da câmera, responde em poucas palavras. Tá gostando de participar aqui do Aventuri? Valeu a pena vir para cá? Mas é como dizem, um sorriso vale mais do que mil palavras. Goda Aventuri! Goda Aventuri! Goda Aventuri! Goda Aventuri! Tchau, intelligente! Música Legenda Adriana Zanotto